OI 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 O É dançada, nunca vai parar O chão do dor, a dança que é uma loucura Vai dançar, não vai ficar caraca O chão do dor, a dança que é uma loucura Vai dançar, não vai ficar caraca Oi, 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 oi Veja morena, ora vamos dançar Oi, 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 oi Seixonado, over, a manって Oi, 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 oi Amém. Amém.